Fé e força pra lutar, nós um dia chega lá Otimista, sempre quero melhorar Se tu perdeu é pra ganhar Outra coisa no lugar, não desista Só você pra conquistar Porque tá, cada um na sua Eu na minha aqui pra aprender Buscando evolução pra parar de sofrer E não se arrepender daquilo que a gente faz Valor no seu talento, demonstre que é capaz Eu sou da paz, não valorizo a guerra Quero que as crianças fiquem a pampa na favela Bem longe da miséria, mais perto da família Que viva a esperança nesse coração que brilha Que os parça da quadrilha Atividade destrava os pente Só positividade que dispara dessa mente Tá sempre consciente, na onde quer chegar Difícil tem que ser, mas não vale desanimar Tem que ter fé e força pra lutar Nós um dia chega lá Otimista, sempre quero melhorar Se tu perdeu é pra ganhar Outra coisa no lugar, não desista Só você pra conquistar É só Deus que tá pra julgar É só Deus, moleque Fé e força pra lutar Nós um dia chega lá Otimista, sempre quero melhorar Se tu perdeu é pra ganhar Outra coisa no lugar, não desista Só você pra conquistar Porque tá, porque tá, cada um na sua Eu na minha aqui pra aprender Buscando evolução, pra parar de sofrer E não se arrepender daquilo que a gente faz Valor no seu talento, demonstre que é capaz Eu sou da paz, não valorizo a guerra Quero que as crianças fiquem a pampa na favela Bem longe da miséria Mais perto da família Que viva a esperança nesse coração que brilha Que os parça da quadrilha Atividade destrava os pente Só positividade que dispara dessa mente Tá sempre consciente Na onde quer chegar Difícil tem que ser, mas não vale desanimar Tem que ter fé e força pra lutar Nós um dia chega lá Otimista, sempre quero melhorar Se tu perdeu é pra ganhar Outra coisa no lugar, não desista Só você pra conquistar É só Deus que tá pra julgar É só Deus, moleque Sou eu porra, é o trem Me pica É só Deus, moleque